Orquídeas sem flores há anos que não florescem, você não sabe mais o que fazer com essas orquídeas que não dão flor há meses, há anos, então fique até o final desse vídeo que hoje eu vou estar passando uma técnica muito poderosa que faz qualquer espécie de orquídea florescer, tá? Então vou estar explicando o passo a passo certinho, vou estar passando também dicas de quatro substratos poderosos que ajudam e auxiliam no cultivo das suas orquídeas fazendo com que elas floresçam e soltem muitas brotações e raízes, tá? Lembrando, o pilar principal do cultivo de orquídeas é o enraizamento e eu disponibilizei um curso para quem quiser aprender a enraizar orquídeas é só deixar aqui nos comentários desse vídeo, eu quero e eu vou disponibilizar o curso aí é só comentar, eu quero que eu vou estar deixando o link Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Orquídeas de Rondônia e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer as suas orquídeas soltarem várias florações, tá? mesmo que tenha anos aí que elas não floresçam então se você não é inscrito aqui no nosso canal, por gentileza já corre, se inscreva e venha fazer parte de vocês também e a todos que já são inscritos aqui no nosso canal muito obrigado de coração que Deus possa estar abençoando a sua vida grandiosamente então sem mais enrolação, bora para o nosso passo a passo aqui no primeiro passo nós vamos estar selecionando a nossa orquídea que nós queremos fazer com que ela floresça eu selecionei esse cataceto aqui, que é um cataceto dendiculato, amarelo porém ainda não soltou floração já está em forma adulta, tá? olha só, a planta está saudável, vocês podem ver a coloração das folhas que está bem verdinha, sem manchas agora vamos pegar ela vamos estar trocando o substrato, tá pessoal? o primeiro passo dessa técnica é trocar a nossa orquídea de substrato, tá? por quê? porque na maioria das vezes a sua orquídea pode não estar florescendo por causa do substrato que ela está plantada da forma em que ela está plantada então o primeiro passo, vamos retirar a orquídea do vaso e eu vou mostrar o passo a passo certinho agora olha só pessoal, já estou com ela aqui o primeiro passo quando vocês forem retirar orquídeas que estão plantadas em vasinhos assim de plástico, pode ser dessa cor ou transparente não tem problema nenhum, sempre vamos apertando o vaso, tá? para que apertar assim pessoal? para poder estar soltando as raízes que estão grudadas no vaso sem agredir elas, tá? então nós vamos apertando assim, sem pressa, tá pessoal? não tenham pressa em aprender tem bastante gente que fica comentando aqui falando que eu estou enrolando mas eu não estou enrolando eu apenas estou passando passo a passo para vocês aprenderem de uma forma correta, tá? não tenham pressa em aprender olha só, feito isso pessoal, só puxamos olha só o substrato já estava bem desgastado tinha bastante formiga lá embaixo é um substrato velho agora o que nós fazemos aqui nesse passo a passo? vamos retirar todo esse substrato das raízes, tá? substrato velho olha só, tinha esfagno, estava plantado na casca de pinos, carvão e esfagno pessoal que fala que carvão mata orquídea não mata, tá pessoal? deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso se o carvão mata orquídea ou não ó, pronto eu vou lavar essa orquídea pessoal e depois eu volto com ela com todas as raízes lavadas para vocês verem para o vídeo não ficar muito extenso pronto pessoal, já estou com a orquídea lavada vocês podem ver raízes limpas, bem limpinhas eu consegui retirar o máximo de substrato que eu consegui pessoal, tem bastante gente me perguntando nos comentários qual que é a diferença de raízes novas para raízes velhas olha só é só vocês olharem pessoal que já dá para perceber raízes novas são verdinhas, clarinhas, meias embranquiçadas como essas raízes velhas essas daqui ó na ponta da tesoura ó tá vendo? raízes pretas, sem vida é só olhar pessoal e observar que a gente já consegue discernir qual que é velha e qual que não é aqui então vamos estar retirando tá todas as raízes velhas cortando com calma para não cortar raízes novas tá ok pessoal? então sempre quando fizer isso depois passe um pouco de canela em pó a canela em pó vai estar cicatrizando aí a planta tá ok? eu vou fazer a retirada dessas raízes e depois eu volto para o vídeo não ficar extenso pronto já retiramos as raízes velhas agora eu vou mostrar para vocês os substratos que eu falei no começo do vídeo que auxilia aí no cultivo das suas orquídeas pessoal, esse daqui é o substrato que eu falei para vocês esse daqui é o chip de coco esse daqui já é a fibra do coco desfiada ela é bem fininha e aqui temos a casca de arroz carbonizada com pedaços de ossos ossos bem sequinhos olha só a gente consegue esfarelar eles até no dedo esses ossos aqui pessoal a gente consegue ossos normal de comida de carne é só pegar tirar toda a carne fazer um processo de lavagem e colocar para secar mas isso aí é o conteúdo que eu vou falar em outro vídeo pessoal esse daqui na minha opinião são os três melhores substratos que vocês podem utilizar nas suas orquídeas para obter ótimos resultados e também tem esse esse daqui pessoal já é todos os três misturados está o chip de coco a fibra do coco pura e a casca de arroz carbonizada com pedaços de ossos esse daqui é um substrato excelente então vamos fazer o nosso replante pessoal eu estou com um vaso que eu vou utilizar aqui para poder fazer o replante aqui no fundo pessoal eu vou colocar alguns pedaços de carvão para poder fazer a drenagem no caso para o substrato não ficar tendo contato direto lá embaixo tá ok vamos estar completando aí vocês podem fazer esse processo aí com pedra brita exopor e carvão tá pessoal colocando lá no fundo para o substrato não descer todo para o substrato não descer direto pelos buracos olha só já fiz aqui o carvão agora pessoal o que nós vamos estar fazendo vamos pegar a nossa orquídea orquídea mas antes vamos fazer o fundo o fundo pronto colocou esse fundo vamos pegar a nossa orquídea e colocar ela no vaso com bastante calma tá pessoal não precisa pressa igual eu falei se você tiver pressa aí então nem adianta porque tem que ter calma aqui para não fazer nada de errado pronto seguramos a planta lá no meio e agora vamos completando com o nosso substrato pessoal gostaria de agradecer as pessoas que estão comentando aí a cidade e o estado da cidade e o estado de onde elas estão falando tem bastante gente comentando aí do Mato Grosso São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul Rio Grande do Norte Amapá Santa Catarina até mesmo fora do Brasil outros países aí muito obrigado a todos e já deixa aqui também nesse vídeo aí nos comentários qual a cidade e o estado que você está nos assistindo pronto pessoal vamos completando ao redor aqui da nossa orquídea eu não gosto de sufocar a planta aqui já está pronto eu vou mudar a câmera para vocês verem melhor pronto pessoal olha só como que ficou o nosso replante aí não deixou a planta sufocada na trás e na frente também a planta não ficou sufocada agora que vem o grande macete de como que nós vamos fazer as orquídeas florescerem com abundância tá pessoal essa daqui esse daqui é o segredo tá é a vitamina C efervescente vocês podem encontrar em farmácias olha só está escrito vitamina C efervescente tá ok vocês podem encontrar em farmácias essa vitamina é só vocês chegarem e pedir a vitamina C efervescente só tem um comprimido os outros eu já utilizei aqui nas minhas orquídeas tá eu sempre eu tenho não fico sem olha só como que é o comprimido pra quem nunca viu o que nós vamos fazer agora a nossa orquídea replantada recapitulando nossa orquídea é replantada com um substrato bom vamos pegar 500ml de água e 1 litro e meio de água vamos jogar o comprimido aqui e deixar ele dissolver durante alguns minutos olha só pessoal já dissolveu o comprimido vamos só mexer pra garantir pronto já está dissolvido o comprimido agora eu vou pegar essa mistura e vou jogar no 1 litro e meio de água pra concentração não ficar muito forte e render mais pra mim poder fazer nas minhas outras orquídeas agora vamos pegar um recipiente pequeno e vamos colocar na nossa orquídea vamos estar regando ela pessoal com essa água deixa eu só focar o foco aqui pra vocês verem melhor agora só vir regando ela vocês podem fazer essa aplicação aqui de 15 em 15 dias se a sua orquídea não reagir mas com um procedimento desse aqui você pode ter certeza que a sua orquídea vai florescer já compartilha esse vídeo com alguma pessoa algum amigo algum amigo irmão parente que você saiba que que sabe que não sabe dessa dica e quer fazer as orquídeas florescer essa daqui eu fiz o teste eu vou colocar nessa também pra ela florescer pessoal a vitamina C ela também contém na canela tá então vocês podem utilizar a canela também desse mesmo processo temos vários vídeos aqui no nosso canal explicativo aí passo a passo de como utilizar a canela nas orquídeas e obter ótimos resultados pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado deixei alguns links na descrição dos meus cursos o curso de enraizamento para orquídeas e o curso de estimulando a floração das orquídeas são dois cursos por menos de 50 reais quem quiser adquirir corre nos comentários e na descrição ou comente eu quero que eu vou estar deixando o link pra você nos comentários beleza fiquem todos com Deus um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo